A beleza é você, menina Não tem jeito de olhar O sucesso é você, menina Menina, não tem modo de andar A beleza é você, menina Não tem jeito de olhar O sucesso é você, menina Menina, não tem modo de andar A beleza é você, menina Não tem jeito de olhar O sucesso é você, menina Menina